Música Gente, tudo bem com vocês? Quero fazer uma pergunta para vocês Sabe quando o cliente pede para apertar a perna de fora a fora? Ele chega para você no seu ateliê, chega para você costureiro e costureira e fala assim Aperta para mim dois dedos de fora a fora Da boca, joelho, coxa, entre perna Fatalmente não vai dar certo Por quê? Porque você tem que modelar a perna no cliente Entendeu? E principalmente uma parte da roupa que provavelmente vai te dar dor de cabeça E principalmente também se você cortar a sobra É o gavião da calça Tá bom? Hoje eu vou estar passando aí técnicas de costura para você Tá bom? Eu já marquei aí Tá? O gavião Tudo direitinho E eu quero que você preste bastante atenção Para que você não venha a falhar Quando você for apertar a perna do cliente Tá? Essa perna eu vou estar saindo ali perto da panturrilha Bem pertinho Vindo, subindo no joelho Coxa e gavião Eu quero que você preste bastante atenção Quando a gente chegar na altura do gavião Como que vai dar uma modelagem Porque se eu for apertando O mesmo jeito que eu aperto a coxa Provavelmente vai ficar pegando no cliente Vai ficar agarrando Vai ficar incomodando o cliente Ele vai falar comigo Guarda e minha calça não ficou boa Tá bom? Então eu quero passar essa técnica para você Tá bom? Técnica que eu aprendi Há muitos anos E Deus colocou no meu coração Para passar para o seu coração Então aproveite o vídeo Isso aí, gente Coloquei uma agulha 14 Tá? Porque eu vou estar apertando perna Tá bom? Quando a gente vai apertar a perna Não é interessante que você aperte com a agulha 18 não Por quê? Porque corre um grande risco de estar cortando o tecido Principalmente quando você for fazer o retrocesso Beleza? Então é isso aí, ó Vou estar saindo aqui de perto Aqui está a boca da calça Eu vou estar saindo aqui de perto do Da boca, né? Aqui está a panturrilha Joelho Coxa E gavião Beleza? Vamos estar saindo de lá Aqui Vou começar de baixo para cima Para que você entenda Pronto Sai daqui Eu já fiz a modelagem Do cliente Já alfinetei Já coloquei tudo direitinho Próximo vídeo eu venho mostrando para vocês Como passar essa modelagem para o Giz Beleza? Fiz o retrocesso A gente vai subir aqui, ó Não precisa ser ponto grande Mas também não precisa ser tão pequeno Ó Tá vendo? Aqui eu já estou saindo da panturrilha do cliente Cheguei no joelho Pronto Aqui eu já estou entrando na coxa do cliente Beleza? Na coxa da calça aqui, ó Ó Como que vai pedindo para mim entrar? Porque ele quer uma calça mais colada na coxa Pronto Se eu seguir direto Eu vou sair apertando isso de fora a fora Esse mesmo tanto aqui, ó Ó Só para vocês entenderem Tá bom? Ó Estou passando o Giz aqui, ó Ó Só que eu não posso fazer isso não Se eu fazer isso aqui Eu alejo a calça do cliente Tá bom? Que ela perde o corte aqui do Gavião Então eu não posso fazer isso não Eu tenho que vir Fazendo a modelagem aqui, ó Você vai entender Deixa eu chegar mais pertinho Para você entender, ó Passar um Giz aqui para você poder ver melhor Essa é minha marcação Essa segunda aqui, ó Vou tirar um pouquinho do Gavião Vou, mas o mínimo Tá vendo? Olha aí, ó Eu já apertei o lado de cá Para não poder estar explicando para vocês Mas aproveitei e já expliquei lá no Giz Ó Então Aqui eu já saí da linha reta, ó Já não estou nela mais Vai dar para você ver aí, ó Já saí da linha reta É como se eu fizesse uma curva Estou dirigindo um carro Eu não vou direto Eu entro a marginal aqui, ó Ó Pronto Retrocesso Vou levar aí pertinho para você ver como ficou Olha aí, ó Tá vendo? Que se eu fosse reto Eu teria que vir aqui, ó Não posso Eu preciso fazer isso aqui Porque aí eu não tiro o Gavião da calça Nem atrás, nem na frente Porque se tirar o Gavião da calça Você corre um grande risco De aleijar a calça Beleza? O que eu vou fazer? Vou cortar Aí que mora o segredo aqui também, ó Vou cortar aqui Não vou cortar toda a sobra Tá bom? Ó Até aqui tem pano, ó Estou cortando Mas estou deixando ainda A sobra O que eu apertei Aqui eu já vou entrando No que eu apertei, ó Está dando para você ver? Aqui eu já estou entrando No que eu apertei Aqui para baixo não Comecei a entrar daqui, ó Quando eu chegar no Gavião Eu não vou cortar a sobra Eu vou vir também Evitando cortar a sobra de Gavião Olha lá A sobra do Gavião Eu estou aí Mantive ela Por quê? Porque se o cliente falar comigo Ah, o Gavião está um pouquinho pegando Eu tenho Recurso Para poder soltar Então você sempre deixa aí A válvula de escape, tá? Não corta toda a sobra, não Também não deixa toda a sobra De tecido, não Porque senão Vai ficar aquele monte de pano E não vai ficar bonito Olha aí, ó Deixei o recurso do Gavião Tá bom? Vou estar batendo o martelinho Porque eu vou levar lá no overlock Para não forçar demais A minha verdinha Beleza? Aquela lá, ó Beleza? Já está com linha branca Tá bom? Já volto já Pronto, gente Eu fui lá Passei o overlock E aonde que eu estava com a cabeça? Falar que a linha estava branca Não Estava azul Escolhei tão rápido E vi branco Então, o que que eu fiz? Apertei, né? Passei o overlock Tá vendo? Agora Eu vou Pespontar Beleza? Vou fazer o mesmo processo De usar A linha Que era dela mesmo Tá bom? Então, gente Aqui, ó Vou usar Tá vendo? Eu desmanchei O pesponto E vou estar usando A mesma linha de pesponto Pra quê? Pra quando eu pespontar Entre perna Ficar a mesma cor Tá jóia? Eu não vou precisar Fazer junção de linha Tá jóia? Apertei perna, né? Então, eu vou virar Mantigo ela do lado avesso Parei pra atender cliente ali Então Às vezes a gente não volta Com o mesmo raciocínio Isso aí, ó Coloquei a calça aqui dentro Só que eu não troquei a linha ainda Eu vou colocar lá Tá jóia? Tô usando a agulha 18 Pra pespontar Tá bom? O apertar a calça Eu apertei com 14, tá? Com a agulha 14 Aí, ó Puxei a linha Deixa eu trocar aqui Então eu aproveito Os meus momentos De costura Tá bom? Os meus momentos Que eu estou Aqui no ateliê Reformando roupa Pra poder estar gravando Os vídeos Prontinho Podia ter trocado A agulha antes Ficou escuro Pra eu não poder Estar colocando Linha Pronto Coloquei Beleza? Então vamos lá Tocê Tocê pra essa linha Que eu tirei Dá Eu falo o tamanho dela Porque não tem muita Tá vendo? Tem pouquinha Eu tenho que fazer Um pesponto Indo e voltando Dois pespontos Na perna Eu tenho que Volter esse pesponto Da entreperna Entendeu? Por quê? Porque a parte De baixo dela Que é pespontada Aí ó O gavião Ficou certinho Costura com costura Tá vendo aqui? Isso é muito interessante Também Quando você For pregar Fica uma costura Pra lá Uma pra cá Eu mato Um pouco A calça Essa linha Que eu tô usando Que era Pesponto Da calça É bem grossa Então tá até fazendo Um barulhinho Diferente Na máquina Tá acabando Aqui onde Que já tá O nozinho Tá vendo? Vamos torcer Pra dar pra me chegar Até no final Porque o outro pedaço É pra me voltar Aí ó Chegou Tá dando pra ver? Aqui ó Passou Pensou Fiz o retrocesso Prontinho Agora eu vou voltar Não precisa Deu ir lá Vou tirar Aqui ó Tirei esse ponto Cortei Enfiar a agulha De novo Pronto Agora que eu giro Ela aqui Daqui eu já volto Ó O retrocesso E vou passar A costura Rente ao pezinho Tá? Olha lá Pra você Colocar aqui Vamos ver se vai dar Pra gente poder Tá fazendo Tá dando pra você ver O pezinho Tá passando Rente A costura Ó Isso pra você Que não tem Aquela máquina Que tem duas agulhas Tem aqui Opa Arrebentou ali Agarrou Então vamos Iniciar de novo Acontece Arrebentou Não é porque É Tá arranhada A laçadeira Ou a agulha Não É porque agarrou Lá mesmo Vou colocar Linha Agulha Torcer Pra Essa linha Dar Isso aí Coloquei a linha Vou amarrar Uma linha No finalzinho Dela aqui Pra quando Eu tiver Pespontando Ela passar Ali Pelos Pelos Buraquinhos Eu não Perder A ponta Dela Vou Iniciar De novo Retrocesso Pronto Pronto Isso aí Tá vendo Ó O pezinho Tá passando Do lado Ó Ó Viu A gente A gente Já começa Na outra Perna Aqui Ó Olha aí Como é que Tá ficando Ó Tá bonito Tá chegando Tá chegando Ó Ó Ó Ó Chegou Agora eu faço Um reprocesso Olha o que Sobrou de linha Tá vendo o pontinho Aqui ó É ele aqui ó Foi a Continha Pronto Acabou a linha A continha Do chá Mostrar pra vocês Como ficou Olha aí Mesma tonalidade De pesponto Por quê? Porque eu usei O pesponto Da calça Dá pra vocês Verem Olha aí Esse aqui é Onde que tinha Reventado Vocês lembram? Cortei a sobrinha Aqui ó O acabamento Cortei a sobrinha Acabamento Que eu falo O início Da costura Onde que a gente Faz o retrocesso Ó Isso aqui é emenda Ó Nem parece ter emenda Por causa Da mesma cor Ó Olha aqui ó Isso aqui é o retrocesso Mesma cor Isso aí gente Isso aí Espero que vocês tenham Aprendido Né? Pra você que ainda Não sabe Pra você que sabe Né? Que a gente possa Tá compartilhando junto Tirei Tirei Não posso tirar o mesmo Tanto no gavião Porque senão Eu alejo a calça Tá bom? Faço aquela voltinha Tá joia? Veja os vídeos aí Pra você poder Tá entendendo direitinho Fique com Deus Um forte abraço Eu sou o Arley Abreu Do canal Costurando e Semeando Com o Arley Abreu Passo mais uma vez Pra abençoar a sua vida Tirei